Então, vamos lá. Pra você fazer esse bolso, que você vai usar o zíper com acabamento em viés, você vai precisar tanto desses dois materiais, quanto o que você vai querer fazer o seu bolso. De tecido, de plástico, ou se o seu bolso será de telinha. Aqui eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode fazer com um ou com o outro. E aí, o que a gente vai fazer? Eu preciso de um zíper, que aqui esse zíper é o número 5, mas você pode usar o número 3 ou o número 6. Vai ser da mesma forma. A diferença é que se você usar o zíper número 3, que é aquele fininho, você vai precisar usar ou o viés mais estreito, ou vai ter que dar aquela leve puxadinha no seu viés. Mas, o processo é o mesmo que eu vou ensinar pra você aqui agora. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar o meu viés, vou colocar direito em cima aqui, olha, do direito do meu zíper, olha. Esse movimento, tá vendo? Aqui, olha, a gente tem essa parte do viés que a gente, às vezes, abre. Nesse caso aqui, eu não vou abrir. Eu vou manter ela bem alinhada com a minha parte aqui, olha, do viés. Ela vai ficar bem alinhada. E eu vou fazer uma costurinha prendendo essa parte aqui no viés. Ele pode ser no meio dessa dobrinha. Aqui, olha, bem no meio aqui, olha. Tá vendo? A gente vai fazer uma costura desse lado aqui, prendendo essas duas partes. E ele precisa ficar assim, olha. Tá vendo? Desse jeito. O importante é que seu viés, ele sempre fique aqui, olha, bem alinhado com o zíper. Que ele não ultrapasse. Agora, eu vou dobrar esse viés aqui, até eu encontrar a finalização aqui, olha, do meu zíper. Desse jeito, tá vendo? Olha. E aqui, nesse meiozinho, que nós vamos encaixar a parte do plástico, ou da telinha, ou o próprio tecido, olha. Eu encaixo aqui dentro, e aí, eu faço uma costura aqui, olha, prendendo essas duas partes. Se você quiser, pode fazer uma costura aqui, e uma outra aqui. Eu costumo fazer só uma, só na beiradinha. Eu deixo essa parte aqui, onde passa o carrinho do zíper, eu deixo ela soltinha mesmo. Porque, às vezes, tem carrinho que ele é mais gordinho. Então, ele passa aqui de boa, e fica até bonito. Então, aqui, olha, eu vou prender com o plástico. E aqui, eu já tenho um lado do meu bolso de plástico, com acabamento de viés no zíper. Tá vendo? E do lado de trás, ele vai ficar assim, olha. Aí, eu tenho a opção de colocar ele direto, assim, olha, em cima do corpo da peça, e fazer uma costura aqui. Tem gente que gosta. Agora, se você quiser fazer o mesmo acabamento, é só você repetir do outro lado a mesma coisa, olha. Eu vou prender o meu viés aqui, vou colocar ele bem retinho, vou fazer a costura. Vai ficar assim. Vou dobrar aqui. E ele vai ficar assim, tá vendo? Desse jeito. Quero colocar direto em cima do corpo aqui. Posiciono essa parte aqui, e faço uma costura, prendendo o meu bolso no corpo da peça que eu tô fazendo. Não quero prender aqui, quero fazer um outro bolso. Eu encaixo aqui a minha telinha, no caso, ou plástico, aqui eu tenho a telinha. Posiciono tudo direitinho aqui, olha, dessa forma, tá vendo? A minha telinha tá encaixada aqui dentro. Posiciono aqui, e aí sim, eu prendo aqui, olha, essa parte no corpo, porque eu prendo todo mundo, olha. Eu prendo o meu bolso com zíper de plástico, que é o que tá na frente, mais o próximo bolso, que é esse aqui de telinha, no corpo. E aí, vai ficar assim, olha, tá vendo? Eu tenho uma parte aqui, olha, que tá presa. Eu tenho a parte de baixo, que tá presa. E aí, só depois que eu faço tudo isso, que eu coloco o meu cursor. Porque aí, eu consigo trabalhar com mobilidade. Aqui, gente, eu tô trabalhando com zíper a metro. Se você tiver usando aquele zíper normal, você pode também utilizar. Mas é sempre importante você ter um zíper um pouco maior, pra você ter essa mobilidade. Botar o cursor por um cantinho que ele não te atrapalhe na hora de fazer essa costura no viés, pra que você tenha um bom acabamento.